Durante essa semana nós vamos mostrar aqui no Balanço Geral uma retrospectiva de como foi Chapecó neste ano. Resultados aí dos trabalhos de Forças de Segurança Pública e também o que houve de mudança na capital do Oeste em 2023. Começamos pelas ações da administração municipal. Traz aqui na matéria. O destaque são as obras realizadas durante o ano, algumas com maiores dimensões e outras menores, porém necessárias para melhorias no trânsito e na qualidade de vida da população. A gente não para. E está ali, por exemplo, o elevado à bandeira. É para do plano de mobilidade. Vamos inaugurar em abril, provavelmente. A terceira pista do contorno no viário, a obra está em andamento, ritmo acelerado, faz parte do plano de mobilidade urbana. A conclusão de toda a obra do contorno no viário extremo oeste. Já inauguramos, já entregamos essa obra. Agora nós vamos mudar o sistema semafórico para poder dar mais agilidade, fluidez no trânsito. E isso também foi feito. Muitas mudanças que fazem parte do plano de mobilidade urbana, que tem previsão de ser finalizado até abril de 2024. Uma necessidade para o município, que possui 254 mil 781 habitantes, com mais de 200 mil veículos nas ruas. Vai faltar data para inaugurar tanta obra. Porque nós vamos começar o ano inaugurando muitas obras. E nós vamos terminar o ano entregando muitas obras. Outras tantas vão ficar prontas para 2025. Porque você tem que projetar o estado para o futuro. E é isso que nós estamos fazendo. 2023 também foi um ano de muitos eventos realizados em Chapecó. Pessoas de outros municípios, estados e até países visitaram a capital do oeste. O maior exemplo foi a EFAP, Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Chapecó. Foram mais de 600 milhões de reais em negócios fechados e prospectados. E aproximadamente 540 mil visitantes em 10 dias de evento. Número que também foi surpreendente em outras feiras. A cidade do evento de negócios que mais se destacou em Santa Catarina. Além das grandes feiras, as feiras setoriais, as mega feiras como o caso da EFAP, a Merco Agro, a FETRANSLOG. Depois eventos de média e pequeno porto no centro de eventos lotando durante o ano todo. Investimentos em tecnologia e inovação, além de obras estruturantes. Houve registros de crescimento populacional em 2023, deixando Chapecó como destaque na geração de empregos. Além de outros investimentos, tornando a capital do oeste como a quarta economia do estado. A iniciativa privada acreditou no município. Tem mais de 20 bilhões em obras da iniciativa privada. Desburocratizamos o sistema, facilitamos a vida do investidor, melhoramos a qualidade de vida da nossa população, atraímos investidores de todo o Brasil. Isso tudo nos ajuda a nos tornar a quarta economia. Nós queremos não é ser a primeira, a maior. O que nós queremos é ter uma cidade com qualidade de vida. Dos 295 municípios de Santa Catarina, Chapecó está na oitava posição como a mais segura. O que também faz parte de investimentos nas forças de segurança. Que é o que nós conseguimos hoje, com a união das forças de segurança, fazer com muita qualidade. Mas com investimentos na Guarda Municipal, o maior investimento da história. Nós estamos fazendo agora para poder cuidar do patrimônio e para colaborar também com as forças de segurança. Em 2024, a promessa é de continuar com a responsabilidade de manter Chapecó como um dos municípios destaques de Santa Catarina. Agradeço pelo apoio, pelo carinho. Peço desculpas se eu não consegui fazer tudo o que as pessoas gostariam que eu fizesse. Mas tenho certeza, eu, minha equipe, o nosso governo, nós demos o melhor que a gente poderia dar em prol da população chapecoense. Então agradeço a todos. Em 2024, estamos preparados para encarar o ano com muito trabalho e muitas transformações ainda.